Música Olha, vou chamar você de Lee. Fica mais curtinho para falar, quando é meio comprido, eu sou meio preguiçozinho. Mas deixa eu falar com você o seguinte, nós aceitamos Jesus e depois somos batizados nas águas. Mas não está completo ainda. Não é que a gente vai para o inferno, não. O ladrão na cruz não foi batizado no Espírito Santo nem nas águas. Mas ele aceitou Jesus e já partiu, já morreu. Aí ele foi, mas para viver aqui nós temos que ser despojados do corpo da carne, nós temos que ser despojados do corpo do pecado, nós temos que sepultar a velha natureza, nós temos que ter o coração, o espírito circuncidado, marcado. Nós temos que ter a remissão dos pecados e sair das águas para dar novidade de vida. Isso é o batido nas águas consciente, não é aquele banho que a pessoa toma, não. E batismo tem que ser por imersão, porque a palavra baptismos, em grego, significa de onde vem batismo, mergulho. Quando o grego falava o koiné, que era a língua do grego do passado, eu vou me mergulhar, eu vou batizar. E tchum, me batizou. Então, era ali e tal, o batismo vem dessa palavra. E depois, nós somos batizados no Espírito Santo, aí termina o ciclo da salvação. É melhor você deixar de ter dúvida e passar pelas três fases. Arrepender realmente dos pecados, passar pelas águas e buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus disse aos discípulos, isso aqui fala fundo do meu coração. Então, ele te mandou, eles pegam o evangelho e dizem assim, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido o poder de Deus. Quem não é revestido o poder de Deus, cai em pecado. E às vezes cai sério. Mas por que eu caí se eu queria tanto? Porque você não tinha o poder. O poder é que dá força. Você passa a ser uma pessoa superior a essas coisas da carne. Vem, claro que você se casa, se você é homem, vai casar, vai casar com a mulher, né? Porque a Bíblia diz que o homem deixa pai e mãe e une-se ao homem. Mulher com mulher não dá certo, homem com homem não dá. Isso é modismo que é contra a Bíblia e esse pessoal não vai ser salvo. Leia sobre isso aí em 1 Coríntios 6 e 10. E quando casa, tem que ter comunhão conjugal. Não pode agora fazer greve, não. Se ele não me dá um presente, eu não permito como eu. Não, faz isso não. Você está contra errada. E outra, um não tem domínio sobre o seu corpo, porque tem o outro. Se o outro precisa, tem que satisfazer as necessidades. Isso aí, aí depois fala que foi estuprado, estuprada, não, nada disso não. Isso é mentira do demônio. Faça a coisa direitinho. Agora, com o poder do Espírito Santo em você, qualquer tentação você é superior. Você até ri da pessoa, não da parte debochando dela. Coitada, pensa que vai me derrubar? Eu estou firmado em Cristo. E você vai dar uma palavra bonita para essa pessoa. Deus te abençoe, tá? Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto